Ah, é agora, é agora, em que uma tempestade de corações deve fazer esse estúdio ficar inundado de amor Mas não caiu nem o coração, que coisa É hora dela, a ânfora que derrama paixão nos casamentos A abelha rainha que compartilha o mel com seus súditos A periquita saltitante que percorre os jardins românticos Ela, a fabulosa, a sobre-humana, a periclitante Renata Demorou Eu amo você Que vinheta linda É brega, né? Isso é de bom gosto, né? Eu acho muito brega É de bom gosto, é de bom gosto Ai meu Deus, deixa eu acertar Quer dizer que eu sou a periquita saltitante A periquita saltitante que está lá nos jardins do Éden Hã? Do Éden Demorou? Olha só, está aqui as duas perguntas Hoje tem duas perguntas Eu vou começar com a do Valdemar Você está preparada para responder? Sempre estou, eu nasci preparada, quer dizer? É, então posso mandar bala Diz assim, sou amigo do atual da minha ex E meus colegas de trabalho ficam me chamando de manso Me ajuda Demorou Valdemar, você quer que eu faça o que? Que eu vá aí e conversar com os caras? É? Estou brincando, estou brincando, estou brincando Qual que é o problema, né? Ser amigo do atual da ex? Eu não vejo problema nenhum Também acho que eu não tenho Isso aí mostra maturidade E a sociedade não está preparada para essa conversa, Zé Sabe por quê? Porque o povo acha mais normal brigar, virar a cara, achar ruim Não conversar com o cara, ignorar Mudar de calçada Mudar de calçada Mas o Valdemar é maduro, ele não é manso Se orgulhe disso, viu? E o atual da ex também é maduro Porque ele aceita essa amizade Confia no taco dele, sabe? Porque a história dela com o Valdemar já era Não é manso não, Valdemar Eu posso dar uma incrementada aí? Pode Eu acho que de repente os dois podem trocar até, sabe? Ideias ali Não, aí também não, Zé Para ajudar um com o outro Eu acho que aí também não Aí já é misturar as coisas Ah, é? É perigoso Isso é perigoso É Misturar, amizade só, amizade acabou Tá vendo o que acontece? Você estudou e eu não estudei É, você não sabe de nada, Zé Você não tem um preparo Você não tem curso É, eu não me expulso, não estudei É Não sei porque contou o Pitaco Só namorou a Lucinha É, não sei porque contou o Pitaco Valdemar, você não é manso de maneira nenhuma Você é bravo Você é maduro Você é um... Evoluído 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 Bom, vamos pra outra Essa aí eu fiquei capurga e tardorei Essa é da Suzy A Suzy é de Catanduva Alô, Suzy Tá tudo bem com você aí, pessoal de Catanduva? Um abraço Olha o que ela diz aqui, demorou Namorei por sete anos E me casei em 2020 Em um ano vivendo na mesma casa Descobri que ele não é o homem da minha vida Demorou O que é que eu faço agora? É, agora Agora já foi, né? Complicável Pessoa namora outra sete anos Acha que é o príncipe encantado da vida dela Aí basta um ano morando junto Um ano de pandemia Pra essa teoria cair por terras, é Mas será que não foi a pandemia, não? Não, a pandemia Ó, vou falar uma coisa pra vocês Estão assistindo aqui, ó Fecha aqui, Dudu Namoro Namoro Serve pra conhecer a pessoa O que a pessoa faz em sete anos Não conseguiu conhecer? Porque assim, ó Você tá namorando Você viu que tem um defeito ali no cara Uma coisa que você não gosta Uma característica dele que te incomoda Se incomoda no namoro Vai ser insuportável no casamento Insuportável Porque assim, ó Uma coisa é você namorar a pessoa Dar uns beijinhos Ela vai pra casa dela Ela vai dormir Aí você vai pra sua A outra é você morar junto Então é assim Suzy Às vezes confundir as escovas, né? É Deixar a toalha molhar a cima da cama Ô Suzy Se tem amor Conversa com o marido Senta com ele Tem coisa que dá pra resolver no diálogo, viu? Porque se vocês combinaram sete anos e um Tá dando errado Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho Vai lá conversar com ele Eu acho que vale a pena Você acha então Que eles podem Se ajeitar? Podem Diálogos é o remédio É o remédio Se tem amor, né? É Se não tivesse amor não ia dar certo, né? Mas tem amor aqui Na parada E só que ela acha que ele não é mais o homem da vida dela Às vezes ela acha É um momento, não sei Vai lá conversar Aí ela vai descobrir Ela vai descobrir tudo Porque a pessoa já precisa ficar mais sete anos Que coisa, hein? Desperta, né, Marcelo? Eu não consigo nem levantar Por conta do peso da sabedoria Meu Deus do céu Eu não sei Eu aqui fico meio assim Preocupado Porque eu não sei Como você vai conseguir colocar Tantos certificados Esses cursos que você faz na sua casa Se colocar na parede Vou ter que construir um prédio Pega o prédio inteiro Pega o prédio inteiro Eu tô colocando aqui na TV, nos corredores Que que é isso, gente?